Música Nós vamos ver hoje, então, uma aula de polinômios com a professora Valéria. Antes da nossa aula, eu quero fazer uma explicação para vocês, porque na aula de potenciação, nós vimos que toda base com expoente zero é igual a 1. Então, aqui, nessa exploração, eu vou mostrar para vocês por que a gente pode fazer essa afirmação. Então, eu peguei aqui um exemplo qualquer de divisão de bases iguais. Nesse caso aqui, então, 2³ dividido por 2³, conserva a base e diminui os expoentes. Então, nesse caso, fica 2³. Agora, eu vou pegar essa mesma divisão e reescrever de uma maneira diferente. Então, 2³ dividido por 2³. 2³, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 dividido por 8, 1. Então, eu posso dizer que 2³ é igual a 1, porque os dois processos são iguais. Essa é uma divisão igual a essa. Então, aqui 2³ pela propriedade e aqui 1. Então, eu posso dizer que 2³ é igual a 1. Ok? Então, vamos aos polinômios. Um polinômio é uma expressão algébrica formada por monômios e operadores aritméticos. O monômio é estruturado por um número, que é chamado de coeficiente, e variáveis, que são chamadas de partes literais, letras, em um produto. E os operadores aritméticos são soma, subtração, divisão, multiplicação e potência. Então, é uma expressão que é formada por números e letras. Então, por exemplo, aqui nós temos uma representação de um polinômio, onde eu tenho 2xy, tá? Então, o coeficiente é quanto? É 2, é o número. E x e y são o quê? Letras, tá? Então, é formado de coeficiente, que é o número, e a parte literal, que são as letras, x e y. Operadores aritméticos, multiplicação. Por quê? Porque sempre que a gente tem números junto com letras, não há necessidade de aparecer sinal aqui, porque a gente sabe que entre eles é uma multiplicação. Então, aqui a prof explicou de uma maneira bem prática para vocês entenderem. Sempre que aparecer esse termo, é porque é uma multiplicação entre eles. Tá? Então, nesse caso aqui, mais um exemplo. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos os coeficientes, que são os números. 3, 4 e 2. A parte literal, x e y. Ó, botei aqui a multiplicação para vocês identificarem. E o x. E os operadores aritméticos? Então, eu tenho a adição, a multiplicação e a divisão. Tá? Aqui, bem representado para vocês verem. Multiplicação entre os produtos, a adição entre eles, a multiplicação. Aqui, ó, são multiplicações. E por último, essa aqui que é divisão. Classificação dos polinômios, tá? Então, os polinômios, eles podem ser classificados de acordo com sua quantidade de termos. Monômio. Possui um único produto com coeficientes e parte literal. Então, quando a gente tem somente um termo, nós chamamos de monômio. Então, aqui o coeficiente e a parte literal. Esse só tem o coeficiente, mas é um monômio. Tá? Ele continua sendo um monômio, mesmo se ele não tiver as letras, a parte literal. Aqui também, coeficiente e parte literal. x² é a parte literal. Ali, o x vezes o y é a parte literal. Então, um monômio é somente um termo. Binômio. Um binômio é um polinômio com apenas dois monômios, separados por uma operação aritmética, adição ou subtração. Então, aqui eu tenho binômio, porque são dois termos. Então, aqui eu tenho dois termos. Esse termo, a parte, o coeficiente e a parte literal. O coeficiente e a parte literal. Então, ele é representado sempre através de quem? Da adição e da subtração. Então, aqui nós temos três exemplos de binômios. Dois termos. E os trinômios? Um trinômio é um polinômio com três monômios e separados por duas operações aritméticas. A adição ou a subtração. Então, observem aqui. Três termos separados por adição e subtração. Então, aqui está um termo formado por coeficiente e parte literal, coeficiente e parte literal. E aqui, a parte literal, porque o coeficiente, quando eu não tenho aqui, ele é um. Mais um exemplo. Então, esse aqui também é como se eu tivesse aqui um, aqui como se eu tivesse um. E esse monômio, ele só tem coeficiente, não tem parte literal. Então, é formado por três termos. Entre eles, adição e subtração. E poderia ser ou duas subtrações ou duas adições, sem problema nenhum. Então, são três termos. Trinômio, três termos. Binômio, dois termos. E quando ele é um polinômio? A partir de quatro termos, recorre a designação genérica, polinômio. Então, aqui eu tenho um monômio, se fosse dois, seria binômio, trinômio. A partir daí, então, ele é chamado de polinômio. Mais, a partir de quatro, né? Mais de três, a partir de quatro. Grau dos polinômios. O grau do polinômio é dado pelo valor do maior expoente. Então, por exemplo, aqui, nós temos um polinômio, onde nós temos aqui, vários termos, onde eu tenho expoentes diferenciados. Então, aqui o expoente é um, aqui não tem parte literal, expoente dois, três, quatro, cinco e seis. Então, o grau do polinômio vai ser aquele que o expoente for maior. E aí, eu vou chamar de sexto grau. Quando? Quando todos eles possuem a parte literal x e só altera os expoentes. Então, por exemplo, aqui, nós temos aqui diferentes, ó, partes literais diferentes. Só que eu vou observar o quê? Aqui o expoente é um, aqui o expoente é três. Então, esse polinômio tem grau três. Ele é de terceiro grau. Nesse caso, ele só tem o coeficiente. Então, eu vou dizer que o grau desse polinômio é zero. E quando que ele é nulo? Quando todos, todos os termos do polinômio, os coeficientes forem iguais, tá? Então, nesse caso, ele vai ser um polinômio nulo, tá? Então, nesse caso aqui, o que que acontece? Aqui nós temos um outro exemplo, onde nós temos aqui a parte literal, né? Desse termo, aqui a parte literal desse termo. O que que vai acontecer? Nós vamos precisar somar os expoentes para ver qual dos termos tem maiores expoentes. Lá eu só tinha uma base, né? E expoente. Aqui eu tenho dois termos, então eu preciso somar para ver qual deles é maior. Então, no primeiro exemplo, eu tenho 2 e 5. Então, 2 mais 5, 7. E no segundo termo, eu tenho 4 e 2, 4 e 2, 6. Então, obviamente, esse número aqui é maior. Então, o grau do polinômio vai ser aquele termo que tem a maior quantidade de expoentes. Então, nesse caso, esse polinômio é do sétimo grau, tá? Mais um exemplo. Então, nesse caso aqui, nós temos um trinômio. Todos esses termos, nós vamos ter que somar os expoentes para verificar qual deles são maiores, tá? Então, nesse caso, primeiro termo, 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 1 mais 4, 5. Então, obviamente, esse termo aqui, ele vai determinar o grau. Por quê? Porque a soma dos expoentes é maior que os outros dois, né? Então, aqui é o maior. Então, esse polinômio, ele vai ser de sexto grau. Por quê? Porque aqui somou a maior quantidade de expoentes, tá? E quando um monômio, ele é semelhante, tá? Então, quando que ele é semelhante? Quando a parte literal dele é idêntica, é igual. Então, por exemplo, aqui, por que que eles são semelhantes? Os números são diferentes, ó, os coeficientes são diferentes, mas a parte literal é igual. Então, quando a parte literal é igual, nós vamos dizer que os monômios são semelhantes. Nesse caso, eles não são semelhantes. Por quê? Porque a parte literal deles é diferente, tá? São termos diferentes, tá? Então, nesse caso, não são semelhantes. Serão semelhantes somente quando? Quando a parte literal for igual. E por que semelhantes? Porque aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho 5. Não vou dizer que são iguais, são sempre semelhantes, tá? Como vimos, o monômio é dividido em coeficiente numérico e parte literal. Então, dizemos que dois monômios são semelhantes quando as partes literais são iguais. Esse exemplo aqui, então, o que aconteceu? Aqui eu tenho um polinômio. Então, esses dois termos aqui, eles são semelhantes. Aqui é 1, aqui é menos 3, mas a parte literal é a mesma. Então, eu vou dizer que eles são semelhantes. A mesma coisa aqui, x e x. Então, esses dois termos, eles são semelhantes. A mesma coisa com esse. Números, eles são semelhantes. É como se eles participassem da mesma família, tá? São semelhantes. Pessoal, espero que tenham aproveitado os tópicos que a professora explicou. Assistam o vídeo quantas vezes necessárias para o entendimento na resolução das atividades. Se cuidem. Um abraço da professora Valéria. E aí, eu vou dizer que eles são semelhantes. Tchau. E aí, eu vou dizer que eles são semelhantes.